bom olá pessoal do youtube eu voltei né é agora já em casa essa aqui boa tarde a todos voltei é eu vou fazer quem falou né foi o hv falou que aquela pedra que eu trouxe era do instituto de gemologia era glitter então tá aqui ó deu uma pequena lavada nela e eu vou provar que ela é verdadeira né que para mim é um tijolo isso aqui e eu vou quebrar ela e ela não mostra o brilho né no sol tão brilho no sol como era para mostrar mas enfim dá para a gente ver alguma coisa aqui beleza bom então voltei aqui ó eu tava lá fora né no sol lá eu voltei aqui dentro acho que aqui tá melhor para ver então o hv falou que era glitter essa aqui eu quero quebrar ela entendeu quero quebrar ela um tijolo para mim porque ela tem porque eu acho que um tijolo porque ela tem essa essa sexta vada aqui é parte de cima então eu creio eu creio que ela seria a ponta de um tijolo e eu vou quebrar ela ao vivo e a cores e mostrar pra vocês que não é cabalacho e que eu não sou tão charlatão assim até a próxima daqui logo logo vai ter a próxima e vai ser emendado aqui tudo junto vocês vão ver o quebrando ela e vendo realmente que é essa aqui ó até hoje eu nunca achei isso aqui não tô falando que pedra não pra mim é um tijolo mas se é um tijolo e foi feito com produto com material que tem pedra de ouro dentro glitter ou sei lá o que que é isso aqui não faço ideia beleza pessoal tem mais um forte abraço daqui a pouco a gente volta Olá pessoal do youtube aquela boa tarde aquele forte abraço novamente a todos né como prometido ataque a uma pedra tijolo né Eita casa barulhenta aqui aqui meu meu laboratório de prospecção vamos um pequeno uns um aqui que tá bravo aqui eu sei como é que é é tá aqui ó né que eu não sei o que que é eu acho que eu acho que é um tijolo né não sei eu vou quebrar ela ao vivo e a cores que eu vou colocar aqui dentro e como ela é molinha então dá para quebrar né e aí e aí E aí E aí já volto a hora que até tudo uma sentadinha lá hoje que ela tá ficando a seria ouro esse cara tá meio duro já daqui a pouco eu volto a hora que tá tomando moidinho depois eu vou voltar com o resultado e depois de quebrado não tijolo dependendo eu vou quebrar mais né aqui ó e aí dá para ver os brilhos no meio tá vendo ó mas é ouro claro que não né eu já descobri que que é isso aqui é mica eu acho que é mica o teijolo com efeito com barco tinha mica ó ó eu tô filmando uma coisa mostrando a outra aqui ó mas tá aqui eu vou dar uma moidinha aí que que eu faço eu vou lavar ela né aliás eu vou fazer esse processo agora quer ver ó eu vou pegar aqui ó vou trazer aqui no meu laboratório de geologia e hoje eu vou jogar água aqui dentro e aí depois eu vou e aí e aí e aí e aí e aí eu vou acho que para que você já me canal porque a amiga já é para estar colando em cima aí vou precisando toda essa água vermelha e eu vou barro né e aí será que eu achei ouro pela primeira vez, aquela outra pedra que eu trouxe era ouro, aquela não era minha, aquela era do Instituto, já foi devolvido, aí ó, vou operando depois de toda essa água, aí depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Muito obrigado aí a todos que estão assistindo lá o primeiro que eu mandei, a gente volta novamente. Bom, vamos lá, olha aqui ó, o que que é esse aqui? É ouro? Mica? Sinceramente, não, o ouro não pode ser, né? O ouro ele separa, esse aqui não separa, ó, mas eu vou separar esse aqui, eu vou dar um jeito de separar, pessoal, o que que seria? Eu tô gravando, Enzo, aqui ó, não, Enzo, eu tô gravando, meu neto tá aqui ó, enchei no saco, não tem, não tem a neto, tô brincando, tô brincando, tô brincando, aí ele aqui ó, lindo, Ele vale mais do que o vídeo, beleza? Já volto daqui a pouco, vou voltar depois que a gente tô separadinho, até mais.